A bancada do PSD na Câmara escolheu por aclamação o deputado federal eleito Rogério Rosso para liderar o partido no próximo ano. A partir de fevereiro, o parlamentar, que é presidente da legenda no Distrito Federal, substituirá o deputado Moreira Mendes e comandará uma bancada de 37 deputados. O novo líder afirma que sua missão será dar continuidade ao projeto de seus antecessores e fortalecer o mandato de cada parlamentar. Dar continuidade ao trabalho do Guilherme, do Cearra, do Moreira, que foram nossos primeiros e grandes líderes. Esse carinho que essa bancada teve com a gente, nessa aclamação, isso só reforça o compromisso e a responsabilidade que todos nós temos com o partido PSD, que é um partido tão jovem e que já representa tanto e que a sociedade já percebe como realmente uma grande mudança na política brasileira sob a nossa grande liderança do nosso Kassab. O atual líder da legenda, deputado Moreira Mendes, destaca que a escolha do novo líder foi decisiva para a consolidação de um trabalho transparente e coeso. Assim como o Guilherme Campos transferiu e transmitiu os seus ensinamentos, as suas experiências para o Cearra, que por sua vez o deputado Cearra transmitiu para mim, eu tenho o dever de fazer, e vou fazer, fazer o mesmo com o deputado Rogério Rosso. Demonstrando que o partido é unido, é coeso, tem princípios, tem lado, tem posições. Nós temos hoje aqui praticamente um colégio de líderes, de ex-líderes, que ajudam o líder escolhido a exercer a sua atividade. E assim vai ser com o deputado Russo. A bancada também já foi liderada pelos deputados Guilherme Campos, de São Paulo, e Eduardo Cearra, do Paraná. Legenda Adriana Zanotto